Daremos início à sessão solene do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça comemorativa do Dia Nacional do Ministério Público. O órgão especial é composto pelo Procurador-Geral de Justiça que o preside, pela Corregedora-Geral do Ministério Público, pelos dez procuradores de justiça mais antigos na classe e por dez procuradores de justiça eleitos dentre os integrantes da classe final da carreira. Registramos aqui em nosso telão, de forma virtual, os excelentíssimos senhores membros do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. Membros natos. Adolfo Borges Filho. Fernando Chaves da Costa. Luísa Tereza Batista de Matos. Sérgio Bastos Viana de Souza. José Maria Leone Lopes de Oliveira. Alexandre Araripe Marinho. Augusto Dourado. Heloísa Maria Alcofra Miguel. Nelma Glória Trindade de Lima. Membros eleitos. Pedro Elias Hertal Sanglard. Kátia Aguiar Marques Celes Porto. Marlon Oberts Cordovil. Ângela Maria Silveira dos Santos. Cláudio Henrique da Cruz Viana. Patrícia Moté Liochi Beze. Luís Fabião Guasque. Neste momento, convidamos para presidir a mesa diretora dos trabalhos, a Procuradora-Geral de Justiça em exercício, doutora Maria Cristina Palhares dos Santos Telecheve. Convido também para compor a mesa as seguintes autoridades. Doutor Eduardo da Silva Lima Neto, subprocurador-geral de Justiça de Administração e diretor-presidente da Caixa de Assistência do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Camperge. Doutor Hertulei Laureano Matos, presidente da Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Amperge. Convido a todos a se posicionarem para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Convido a todos a se posicionarem para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens básicas de um povo herói cobrado retumbante E o sol da liberdade e raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante Se o melhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte Em teu ser, ó liberdade, desafio nosso feito a própria morte Ó pátria mágica, a graça só me salve, Brasil, um sonho intenso, um raio livre De amor e de esperança a terra desce Sem teu famoso céu, visão de líquido A imagem do cruzeiro desplodece Gigante pela própria natureza É, ó liberdade, desafio nosso céu, visão de líquido E o tempo que o Espírito só acredita Terra adorada, entre outras mil, é, Brasil, ó pátria amada Os filhos deste sol, é, mãe, gente, pátria amada, Brasil É, ó liberdade, desafio nosso céu, visão de líquido Deitado eternamente em verso esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao som do novo mundo Do que a terra, mais que a vida E os risonhos lindos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida nunca eu sei e mais amores Que a terra não possa lúmura Que vez de fim te adora Contra a morte, terra adorada Entre outras mil, é, Brasil, ó pátria amada Os filhos deste sol, é, mãe, gente, pátria amada, Brasil Convido neste momento a Procuradora-Geral de Justiça em exercício, Excelentíssima Senhora Doutora Maria Cristina Palhares, dos Anjos Telecheia, para declarar aberta a sessão solene. Declaro aberta a sessão solene do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, comemorativa do Dia Nacional do Ministério Público, oportunidade e que se faz a entrega do colar do mérito, da medalha Aníbal Frederico de Souza e do Prêmio Ministério Público do Rio de Janeiro, ideias inovadoras. Comemora-se hoje a data magna de nossa instituição, que é celebrada no dia 14 de dezembro. Neste dia, no ano de 1981, foi sancionada a Lei Complementar Federal nº 40, que foi a primeira lei orgânica nacional do Ministério Público. Ali, começou a ser delineada a autonomia do Ministério Público e a independência funcional de seus membros. O Dia Nacional do Ministério Público busca manter vivas e acesas as importantes conquistas obtidas pela instituição e a sua relevância no contexto do Estado Democrático de Direito. Como parte das comemorações deste dia, o Parquê Fluminense outorga o colar do mérito do Ministério Público a pessoas que prestam relevantes serviços à instituição e à sociedade. Criada pelo Decreto nº 10.845, de 11 de dezembro de 1987, a condecoração é representada por uma insígnia de metal dourado, reproduzindo uma estrela de cinco vértices, circundada por dois ramos de louro esmaltados de verde e entrelaçados na extremidade inferior, tendo ao centro o emblema do Ministério Público e, no reverso, a legenda, mérito do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. A insígnia deve ser usada pendente de uma fita de cor escarlate com duas riscas brancas, passadas ao redor do pescoço, e é acompanhada de roseta para o uso na lapela e do correspondente diploma assinado pelo Procurador-Geral de Justiça. A outorga de honraria é regulamentada pelas resoluções nº 427, de 1º de março de 1991 e 864, de 3 de novembro de 1999. A concessão da comenda é feita pelo chefe da instituição após a aprovação dos nomes dos agraciados pelo órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. O colar do mérito do Ministério Público é a maior honraria conferida pela instituição e seus detentores são considerados membros honorários do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Neste momento, convido a Procuradora-Geral de Justiça em exercício a excelentíssima senhora doutora Maria Cristina Palhares dos Anjos Telecheia a se posicionar para a entrega da comenda aos agraciados. Nosso primeiro homenageado tem uma conduta pautada nos princípios da legalidade, da transparência e da impessoalidade, além de muita firmeza para as atividades correcionais. É o legado profissional do nosso nobre homenageado, atual Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no bienio 2019-2021. Nosso homenageado é uma dessas pessoas que sempre lutou pelo aprimoramento do sistema judiciário. Foi membro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, de onde somente saiu após a aprovação em concurso público para o cargo de juiz de direito do Estado do Rio de Janeiro. Na magistratura fluminense, galgou os mais importantes degraus, titularizou diversas várias regionais. Foi o juiz auxiliar da presidência e titular eleito para o órgão especial do Tribunal de Justiça. Na magistratura eleitoral, além de Corregedor Regional Eleitoral, assumiu a presidência do TRE no bienio 2013-2015. Honrado representante do Judiciário do nosso Estado, recebeu merecidamente inúmeras condecorações que, embora insuficientes para aquilatar a grandiosidade de sua atuação como magistrado, traduzem o reconhecimento do primoroso trabalho que desempenha junto à população fluminense. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem a honra de convidar o Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Bernardo Moreira Garcês Neto, para receber o colar do mérito do Ministério Público. Aplausos 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 Nosso próximo homenageado, o Delegado de Polícia Federal, Carlos Henrique Oliveira de Souza, tem se destacado por sua coragem no exercício de suas atividades funcionais, pelo seu apurado espírito combativo no enfrentamento das organizações criminosas e seu abnegado compromisso social na defesa do Estado de Direito. Atual Diretor Executivo da Polícia Federal, nosso homenageado, vem trabalhando em prol da integração do estreitamento de informações para o sucesso do trabalho da Polícia Federal. Sua luta é o aprimoramento do setor de inteligência da polícia, além da reorganização da estrutura interna dos órgãos e da adoção de novas tecnologias de investigação. Na estrutura da Polícia Federal, foi corregedor regional, desempenhou diversas chefias e foi coordenador da Força-Tarefa Previdenciária. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem a honra de convidar o Diretor Executivo da Polícia Federal, Delegado Carlos Henrique Oliveira de Souza, para receber o colar de mérito do Ministério Público. Nosso próximo agraciado ingressou no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em 1998 e, desde então, tem cumprido brilhantemente o seu dever estatal, seja enquanto promotor investigador ou como coordenador em investigações e operações de inteligência de elevada complexidade. Por sua expertise, personalidade, ética, integridade e senso de dever social, é um destacado membro na consolidação e desenvolvimento de um apurado sistema investigatório no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. É titular de Promotoria de Justiça de Investigação Penal, foi coordenador da 2ª Central de Inquéritos do MPRJ e membro e coordenador do GAECO, Grupo de Apoio Especial ao Combate ao Crime Organizário do Ministério Público. Atualmente, é o coordenador do GALCRIM, Grupo de Atribuição Originária em Matéria Criminal da Procuradoria Geral de Justiça. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem a honra de convidar o promotor de justiça, Cláudio, perdão, Gláucio Cardoso da Conceição, para receber o colar do mérito do Ministério Público. Aplausos Nosso homenageado ingressou na magistratura no ano de 1996, passando a compor a 1ª Câmara do Tribunal da Alçada Cível, onde também atuou no órgão especial e no grupo de câmaras. Em 1998, foi promovido a desembargador do Tribunal de Justiça, atuou como conselheiro da AMAERJ e, em 2006, assumiu a presidência da 11ª Câmara Cível. Foi membro do Conselho de Vitaliciamento e integrou o Conselho da Magistratura. Desde 2013, é membro do órgão especial do Tribunal de Justiça, já tendo presidido a Comissão de Regimento Interno. Exerceu o cargo de Corregedor-Geral de Justiça no Bienio 2017-2018. Por sua capacidade laborativa e sua busca incessante pela melhoria dos serviços jurisdicionais, o nosso homenageado foi eleito presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para o Bienio 2019-2020, período no qual geriu sua administração, movido pelo espírito de união, do bem e do fomento ao respeito e à celeridade processual. Por esse motivo, o nosso homenageado tem honrado o Poder Judiciário Fluminense com inegável constância e intenso brilho. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem a honra de convidar o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sua excelência, o desembargador Cláudio de Melo Tavares, para receber o seu colar do mérito. Aplausos Aplausos Nosso próximo homenageado tem construído ao longo dos 20 anos como membro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro uma carreira irretocável. Seu zelo nos deveres funcionais, bem como a sua apurada responsabilidade e senso ético, são marcas que só enobrecem a instituição e a qualifica para toda a sociedade fluminense. Pós-doutorado em Ciências de Dados na PUC-Rio, doutor em Direito pela Duke University School of Law, nosso homenageado é coordenador do Laboratório de Inovação do MPRJ, é ex-coordenador de meio ambiente do Grupo de Apoio Técnico Especializado, GAT, e do Grupo de Atualização Especializada em Meio Ambiente, Gaema. Foi representante do Conselho Nacional de Procuradores Gerais na Subcomissão de Crimes e Penas da CCJ, da Câmara dos Deputados, e um dos criadores e ex-coordenadores da Rede Ambiente Participativo, RAP. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem a honra de convidar o promotor de justiça, Daniel Lima Ribeiro, para receber o colar do mérito do Ministério Público. Aplausos 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 Nossa próxima homenageada ingressou no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em 2002. Desde então, vem galgando diversos degraus da carreira, tendo expressiva atuação em diversas áreas de relevante interesse institucional. Com pouco mais de dois anos de exercício funcional, foi designada coordenadora do CRAI Itapiruna. Em 2014, dada sua expertise em políticas públicas em educação, passou a integrar a subcoordenação do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva da Educação. Em 2016, assumiu definitivamente a coordenação do SKAO, educação, até a presente data. Pessoa de grande personalidade e de atuação no campo educacional, tem angariado valor junto à instituição do Ministério Público e no ambiente jurídico nacional, pelo seu potencial acadêmico e produção literária. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem a honra de convidar a promotora de justiça Débora da Silva Vicente para receber o colar de mérito do Ministério Público. Brilhantismo, solicitude e comprometimento aos mais lídimos deveres do Ministério Público são traços visíveis da personalidade do nosso próximo homenageado. Iniciou sua carreira no Ministério Público de contas, mas a paixão e a vocação para o exercício da função de promotor de justiça estadual o fizeram presidir e preservar até o seu ingresso na carreira. Ao realizar seu sonho particular de ingressar nesta instituição, nosso agraciado possibilitou um ganho maior à sociedade fluminense, o de estabelecer a interlocução entre a teoria jurídica denominada e a prática em prol da comunidade do Estado do Rio de Janeiro. Promotor de justiça, inteligente, proativo, de natureza pacífica, de extrema retidão e competência, foi designado assistente da assessoria executiva do Procurador-Geral de Justiça. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem a honra de convidar o promotor de justiça, Diego Boyd Peçanha Costa, para receber o colar do mérito do Ministério Público. Convidamos também a Procuradora de Justiça, doutora Maria Luísa Bezerra Cortes Barroso Miranda, para a entrega do colar. Nossa próxima homenageada, ingressou no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro a quase três lustros. No âmbito funcional, atuou em mais de uma dezena de órgãos de execução, tendo amplo destaque na área cível de família e da infância e juventude. Em 2019, foi promovida a Procuradora de Justiça e, em 2020, foi subcoordenadora do Centro de Apoio Operacional das Procuradorias de Justiça. Atualmente, é a Subprocuradora-Geral de Justiça de Assuntos Cíveis e Institucionais, órgão em que atua com profissionalismo, organização e fecunda sensibilidade. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem a honra de convidar a Subprocuradora-Geral de Justiça de Assuntos Cíveis e Institucionais, Procuradora de Justiça Edileia Gonçalves dos Santos-Cesário, para receber o colar do mérito do Ministério Público. Aplausos Aplausos Nosso próximo homenageado tem uma trajetória profissional notabilizada pela distinta seriedade e o genuíno comprometimento com a causa pública. Procurador do Estado do Rio de Janeiro desde 2000, o nosso agraciado foi desembargador eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro no bienio 2014-2016. Além de ser um digno e proeficiente membro da Ordem dos Advogados do Brasil, merece destaque ainda sua atuação acadêmica. É professor dos cursos de pós-graduação da FGV, professor da Emerge, membro fundador do Instituto de Direito Administrativo do Estado do Rio de Janeiro e a DERJ, e autor de vários livros. No âmbito da Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro, galgou diversos degraus. Foi procurador-chefe da Procuradoria de Serviços Públicos, procurador-assistente da Procuradoria Trabalhista, da Procuradoria Previdenciária e da Procuradoria de Pessoal. Atualmente, é subprocurador-geral do Estado. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem a honra de convidar o subprocurador-geral do Estado do Rio de Janeiro, Flávio de Araújo Willemann, para receber o colar do mérito do Ministério Público. Obrigado. 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 A nossa próxima homenageada ingressou no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro no ano de 1997. Trabalhou em mais de uma dezenas de comarcas do nosso Estado. Foi atuante, promotora junto à vara criminal e de execução penal local, onde aprimorou os mecanismos de promoção e fiscalização de todo o procedimento executório da pena. Foi coordenadora do Centro Operacional das Promotorias Eleitorais e responsável por todo o expediente do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Execução Penal. Atualmente, é a coordenadora de comunicação social do Ministério Público. Na sua gestão, à frente da comunicação social, conectou o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ao Facebook, Instagram, YouTube e WhatsApp. Estratégia digital que aproximou a instituição à comunidade global. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem a honra de convidar a coordenadora de comunicação social, promotora de justiça, Gabriela Araújo Teixeira Serra, para receber o colar do mérito do Ministério Público. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro Norteado por obstinada disposição e desejo de servir ao próximo, o nosso próximo homenageado impressiona pela liderança, pela eficiência proeminente e pelo notório senso organizacional. Carreira desenvolvida na área de medicina, mas com expertise em gestão médica, auditoriais e processos para o desenvolvimento da qualidade dos serviços de atendimento. É um profissional médico que pauta sua atuação na medicina da ética e da proximidade. Em tempos de crise e pandemia, o nosso agraciado é daqueles médicos que não estão apenas como espectadores do drama humano, mas assumem o papel de atores dispostos a transformar a realidade adversa e a contribuir para a causa da saúde. Hoje, com vasta formação acadêmica e proficiente em gestor em medicina administrativa, o nosso nobre homenageado é diretor executivo da Caixa de Assistência do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro desde 2017, cargo que ocupa diante de sua excepcional liderança, espírito conciliador e apurada inteligência. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem a honra de convidar o diretor médico executivo da Camperge, o doutor Gustavo Ramos de Matos, para receber o colar de mérito do Ministério Público. Convidamos também o doutor Eduardo da Silva Lima Neto para fazer a entrega do colar. Legenda Adriana Zanotto Nosso próximo homenageado ingressou no Ministério Público no ano de 2006. Como promotor de justiça, passou por diversos órgãos de execução nas mais variadas comarcas deste Estado. Constância, integralidade e facilidade com as questões institucionais são marcas aparentes de sua personalidade e atuação funcional. Atuou no Grupo Especial de Apoio à Atuação dos Promotores de Justiça na apuração dos crimes envolvendo violência sexual contra crianças e adolescentes, tendo integrado ainda o Comitê Gestor do Sistema MGP e o Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação. Atualmente, é assessor da Corregedoria Geral do Ministério Público em um dos mais engajados implementadores do projeto Integra Judicial. Plataforma interativa que objetiva facilitar a execução da atividade fim dos promotores de justiça. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem a honra de convidar o promotor de justiça, João Alfredo Gentil Gibson Fernandes, para receber o colar de mérito do Ministério Público. Aplausos Aplausos Nossa próxima homenageada ingressou no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em 2003. Consigo trouxe um exemplo de competência, de profissionalismo e de profunda dedicação à coisa pública. Promotora de justiça aguerrida e centrada no seu dever institucional, no âmbito interno, dedicou-se a áreas e contextos diferentes. Sempre atenta ao seu dever constitucional e com olhos abertos às necessidades da comunidade fluminense. Nossa agraciada é uma referência de conduta profissional. Por oito anos, foi coordenadora do Centro Regional de Apoio Administrativo Institucional de Volta Redonda. Por sua experiência administrativa, assessorou a secretária-geral do Ministério Público. Desde 2015, é a coordenadora do Centro Regional de Apoio Administrativo Institucional do Rio de Janeiro. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem a honra de convidar a promotora de justiça, Carina Raquel Tavares Santos, para receber o colar do mérito do Ministério Público. Aplausos 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 Nossa próxima homenageada sempre teve sua carreira pontuada pelos referenciais de dinamismo e inovação, contribuindo de forma incansável para o engrandecimento desta instituição. Além de sua intensa atuação funcional, nossa homenageada é a titular da 2ª Procuradoria de Justiça de Infância e da Juventude. Na área acadêmica, é proeficiente professora da pós-graduação do Instituto de Educação e Pesquisa do Ministério Público do Rio de Janeiro e da pós-graduação da PUC-Rio. É mestre de direitos fundamentais e novos direitos pela UNESA. Membro do Instituto Brasileiro do Direito de Família, IBD-FAM, e do Instituto Brasileiro de Direito da Criança e do Adolescente, IBD-CRIA-ABMP. É uma referência em dedicação, paixão e firme atuação na defesa dos direitos da criança e do adolescente dentro desta instituição. Nossa graciada será permanentemente reconhecida como defensora dos direitos humanos e pessoa que dedicou parte da sua vida profissional a lutar contra a violência a que são submetidos crianças e adolescentes no Brasil. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem a honra de convidar a Procuradora de Justiça, Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade Maciel, para receber o colar do mérito do Ministério Público. Aplausos 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 O próximo homenageado é um combativo promotor de justiça do Estado do Rio de Janeiro, com um amplo histórico de intensa atuação funcional. Não bastasse o seu empenho nas causas institucionais, o nosso homenageado também tem uma destacada atuação acadêmica. Além de mestre em Direito pela Universidade de Coimbra, é professor da Universidade Cândido Mendes e um dos mais entusiastas e idealizadores de cursos de aprimoramentos direcionados a membros e servidores desta instituição. Experiente, promovedor de eventos e entusiasta na elaboração de materiais de estudos, abrilhanta com sua criatividade, operatividade e inteligência o centro de estudos e aperfeiçoamento funcional deste Ministério Público. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem a honra de convidar o subcoordenador do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, o promotor de justiça, Leandro Silva Navega, para receber o colar do mérito do Ministério Público. Aperfeiçoamento Funcional Aperfeiçoamento Funcional Nosso próximo homenageado é um dos membros mais cativantes do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Sua jovialidade e alegria são marcas indeleves de sua personalidade. Ingressou no Ministério Público nos idos de 1996 e atualmente titulariza a 5ª Promotoria de Justiça Cível e de Família do Meier. Durante a sua trajetória institucional foi coordenador do Centro de Apoio Operacional Cível, coordenador da Coordenadoria de Integração e Articulação Institucional, CIAI, assessor da Corregedoria Geral e desde janeiro de 2019 é assessor de Planejamento Estratégico e Modernização Organizacional. Além de membro atuante, integrou a comissão de estágio confirmatório de diversos concursos de ingresso no Ministério Público, coordenou relevantes projetos institucionais, entre eles, em nome do PAE, revisão dos relatórios estatísticos do MPRJ e MP nas escolas. No plano acadêmico, é mestre em Estado e Cidadania pela Universidade Gama Filho, bem como em trabalho compartilhado com colegas do Ministério Público, participou da elaboração do livro O Novo Código Civil do Direito de Família. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem a honra de convidar o assessor de Planejamento Estratégico e Modernização Organizacional, o promotor de justiça, Leônidas Filippone Farrula Jr., para receber o colar do mérito do Ministério Público. Aplausos Aplausos O nosso próximo homenageado é pessoa simples, acessível, cordial, porém de firmeza na atuação funcional. É um grande conhecedor do funcionamento da dinâmica institucional. É tido como pessoa valorosa, ética e experiente mentor para aqueles que buscam a sua sabedoria e aconselhamento jurídico. Ingressou no Ministério Público antes da promulgação da Constituição de 1988. Nesta instituição, atuou em mais de uma dezena de órgãos de execução, quer como promotor, quer como procurador de justiça. Foi assessor na assessoria de feitos originários cíveis de 2008 até 2017. Membro do órgão especial do Colégio de Procuradores do Bienio 2013-2015 e membro do Conselho Superior do Ministério Público por dois bienios 2017-2019-2019-2021. Sendo, neste último bienio, o decano do Conselho Superior e substituto legal do Procurador-Geral de Justiça em seus impedimentos, suspensões, afastamentos e vacância. Nosso homenageado é um dos mais destacados membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e um orgulho para toda a classe. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem a honra de convidar o Procurador de Justiça, Marcelo D'Altro Leite, para receber o colar do mérito do Ministério Público. Obrigado. 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 ingressou no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro nos idos de 2003 atuou em diversos órgãos de execução e especializou-se em saúde coletiva por onde passou deixou marcas do seu empenho e da sua intensa dedicação para o aperfeiçoamento da saúde pública fluminense na atual conjuntura social do nosso país em que a saúde pública tem sido pioneira no tratamento das classes populares em razão da pandemia da Covid-19 não é exagero afirmar que a nossa homenageada tem desempenhado papel de grande destaque neste processo especialmente à frente da coordenação do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Saúde o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem a honra de convidar a coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva e de Defesa da Saúde a promotora de justiça Márcia Lustosa Carreira para receber o colar do mérito do Ministério Público Aplausos Aplausos Nosso próximo homenageado na acepção da palavra é um dos mais brilhantes defensores do recurso denominado gestão de conhecimento estratégia que aborda de modo transversal diversas disciplinas não é demais reconhecer que se tratando de gestão do conhecimento o nosso agraciado é um dos nomes mais citados na literatura nacional professor associado do Programa de Engenharia de Produção da COPE UFRJ é também coordenador do CRI Centro de Referência e Inteligência Empresarial editor da revista Inteligência Empresarial e junto à Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro sendo ainda membro do Board of the New Club of Paris Incansável e aguerrido é pós-doutor em Ciência da Computação pela Rogers University dos Estados Unidos diretor da Instituição de Pesquisa e Enquadramento Funcional professor associado do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia COPE do Brasil e professor visitante do Instituto de Educação e Pesquisa do Ministério Público do Rio de Janeiro por sua carreira de triunfos e a negada dedicação à pesquisa e à educação o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem a honra de convidar o professor Marcos do Couto Bezerra Cavalcante para receber o colar do mérito do Ministério Público Aplausos 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 O nosso próximo homenageado galgou todos os degraus de carreira e passou por uma dezena de órgãos de execução desde que ingressou no Ministério Público em 1991 Atualmente, integra a equipe da Subprocuradoria Geral de Justiça de Assuntos Cíveis e Institucionais como assessor Profissional competente e pessoa amável e respeitada por todos O nosso homenageado é mestre em Direito e especialista em direitos fundamentais Especializou-se ainda em gestão administrativa focada no Ministério Público pela Fundação Getúlio Vargas É professor do Centro Universitário de Barra Mansa na cadeira de Direito Civil e Responsabilidade Civil Professor conferencista da Escola Superior de Advocacia e professor da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem a honra de convidar o Procurador de Justiça Marlon Obert Codovil para receber o colar de mérito do Ministério Público Aplausos 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 Nossa homenageada ingressou no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro Nos idos de 1997, atuando em diferentes órgãos de execução e em diversas áreas Alcançou elevados níveis de especialização em tutela coletiva Nas áreas de família, infância e juventude A partir de 2004, iniciou uma profícua atuação na esfera eleitoral De 2014 a 2018, foi subcoordenadora no Centro de Apoio Operacional das Promotorias Eleitorais E, desde 2019, assumiu a coordenação geral do Centro de Apoio Operacional das Promotorias Eleitorais É coautora do Manual de Atuação Funcional das Promotorias Eleitorais Secretária Executiva da Enase, Grupo Nacional dos Coordenadores Eleitorais do Estado e do Distrito Federal Vinculado ao Conselho Nacional de Procuradores Gerais, CNPG Além de examinadora da Banca de Direito Eleitoral Concursos para ingressos na classe inicial e na carreira do Ministério Público O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem a honra de convidar A coordenadora do CAO Eleitoral Promotora de Justiça Miriam Leiterman, para receber o colar do mérito do Ministério Público E aí Aplausos Nosso próximo homenageado é um disseminador do saber, pois quando um advogado assume também o papel de professor, ele contribui para a formação cidadã do profissional da área jurídica e colabora para o desenvolvimento do pensamento crítico, livre e ético. Desde o alvorecer da juventude, o nosso agraciado já defendia a premissa de que o direito não existe somente dentro dos tribunais, mas é a fonte de inesgotável papel em diversas formas extrajudiciais. Advogado, professor associado na Universidade Federal Fluminense, a UF, doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, o nosso homenageado se traduz no que há de mais moderno dentro da ciência jurídica, contribuindo sobre maneira para com o desenvolvimento da justiça. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem a honra de convidar o advogado e professor Nilton César da Silva Flores para receber o colar do mérito do Ministério Público. Aplausos 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 A Aplausos A Aplausos A Aplausos A Aplausos no Rio de Janeiro, já estava a demonstrar a importância da parceria da comunidade italiana com a sociedade fluminense. Graças ao trabalho desenvolvido pelo cônsul Del Guiz, as parcerias históricas são renovadas a bem do povo brasileiro. Nascido em Nápoles e graduado em Ciências Políticas junto ao Universitário Oriental de Nápoles, ingressou na carreira diplomática em 1991. Após ter prestado serviço em Roma, é nomeado cônsul em Recife em 1995. Prestou serviço na Embaixada da Itália em Londres, foi chefe da Unidade Americana Central e Caribe, cônsul-geral em Cantão, primeiro conselheiro junto à Embaixada da Itália em Caracas, chefe da Unidade Europa Central junto à Direção-Geral da União Europeia. Já foi agraciado com a comenda de cavaleiro oficial da Ordem do Mérito da República. Em 2018, nosso agraciado, a bem da sociedade italiana e fluminense, assume o cargo de cônsul-geral da Itália no Rio de Janeiro. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem a honra de convidar o cônsul-geral da Itália no Rio de Janeiro, Paolo Miraglia del Guidzi, para receber o colar do Ministério de Mérito do Ministério Público. Aplausos Aplausos Nosso próximo homenageado é a pessoa de notável habilidade e singular dedicação. Espírito crítico e criatividade são marcas indeléveis do míster constitucional assumido, quando passou a coordenar o Grupo Técnico de Apoio Especializado, o GAT. Desempenhou diversas funções no âmbito institucional, nas quais foi aprimorando e otimizando o dever ministerial em prol da sociedade. Atualmente, a frente do GAT-MP-RJ é um dos mais entusiastas propagadores do projeto Radar MP-RJ, totalmente desenvolvido naquele setor que tem por função consolidar todas as análises de superfaturamento, gerando informações importantes para auxiliar e apoiar decisões dos promotores de justiça. Não é demais lembrar que esse jovem membro do Ministério Público enobrece a categoria e traz orgulho à instituição. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem a honra de convidar o promotor de justiça, Rafael Luiz Lemos de Souza, coordenador-geral do GAT-MP-RJ, para receber o colar do mérito do Ministério Público. Aplausos 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 Nossa próxima homenageada ingressou no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, no auge dos seus 23 anos. Aplausos Formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, sempre demonstrou uma dedicação ímpar à causa ministerial e a sua, e esta instituição vivenciou o desabrochar de um dos seus melhores quadros. No âmbito funcional, atuou em mais de uma dezena de órgãos de execução, tendo amplo destaque junto à vária de execução penal. Promovida a Procuradora de Justiça em maio de 2002, é titular da primeira Procuradoria e Justiça junto à 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desde 1º de 3 de 2007. Foi supervisora para aferição dos requisitos zelo funcional, idoneidade moral e disciplina dos promotores de justiça aprovados no 29º concurso e monitora o requisito eficiência matéria cível no 26º, 33º e 34º concursos assistente da Assessoria de Recursos Constitucionais e também integrou o Corpo Deliberativo do Conselho Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro como representante do Ministério Público Estadual. Atualmente, é a subcorregedora-geral do Ministério Público. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem a honra de convidar a Procuradora de Justiça Rita de Cássia Araújo de Faria para receber o colar do mérito do Ministério Público. E convidamos também a corregedora-geral doutora Luciana Safa Silveira para a entrega do colar. Legenda Adriana Zanotto Nosso homenageado tem uma carreira profissional notabilizada pela distinta seriedade e genuíno comprometimento com a causa pública. Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro desde 2017. Atualmente, é vice-presidente e corregedor-geral da Corte. Na esfera acadêmica, é especialista em Direito Administrativo e em Direito Processual Civil. No plano profissional, tem uma sólida carreira voltada para a auditoria. Foi auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, TCMRJ, e auditor federal de controle externo do Tribunal de Contas da União, TCU. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem a honra de convidar o vice-presidente e corregedor-geral do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Melo do Nascimento, para receber o colar do mérito do Ministério Público. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem a honra de convidar o vice-presidente Obrigado. Nosso próximo agraciado tem um escrito na história de entrega pessoal na valorização permanente do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Trata-se de um promotor de justiça, exemplo de dedicação, de empenho e de prudência na concretização das missões e na afirmação do dignificante papel do Ministério Público. Sua meta pessoal, por ter objetivo, assegurar a toda a população fluminense a defesa de seus interesses mais relevantes e, em especial, dos consumidores. Pessoa de fácil relacionamento, inspira confiança e transmite segurança no trabalho realizado. Na gestão administrativa do Centro Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Consumidor e Contribuinte, é o subcoordenador e, a partir de agora, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem a honra de convidar o promotor de justiça, Sidney Rosa da Silva Júnior, para receber o colar do mérito do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Legenda Adriana Zanotto Nossa próxima homenageada tem agregado uma imensa gama de admiradores ao longo de sua trajetória profissional, o que ocorre não só em razão de suas reconhecidas aptidões intelectuais, como também por sua firme atuação institucional na seara criminal, Se hoje a força feminina é reconhecida no combate ao crime, muito se deve à atuação de mulheres promotoras de justiça, como a nossa homenageada. Nossa graciada ingressou no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em 1996. Desde então, esforço, organização e pronta prestação da justiça à sociedade fluminense são as suas metas de trabalho. Pessoa de extrema retidão e competência, desde 2017, é a coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais, o combativo Calcriminal. Profissional que impressiona pela densidade intelectual e pelo fácil trato pessoal, teve ainda intensa atividade docente, tendo organizado seminários e grupos de estudos no âmbito da coordenação criminal. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem a honra de convidar a promotora de justiça, Somene Patrícia Serrute Lisboa, para receber o colar do mérito do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais Nosso próximo homenageado é um profissional qualificado e de grande projeção, não apenas dentro do Ministério Público, como também no cenário extrajudicial. em razão de sua brilhante e extensa produção acadêmica e jurídica. Graduado em Direito pela Universidade Católica do Rio de Janeiro, ingressou no MPRJ em 1999, com especial dedicação à tutela coletiva em áreas como Direito do Consumidor, Meio Ambiente e outras. Foi diretor do Grupo de Apoio de Prevenção e Remediação a Desastres, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva, o sexto cal e subcoordenador da Movimentação de Promotores. Atualmente é promotor titular da Comarca de Santa Maria Madalena e coordenador do Grupo de Atuação Especializada no Combate à Sonegação Fiscal e aos Ilícitos Contra a Ordem Tributária, GASF-MPRJ. Não bastasse a intensa atuação funcional no âmbito do Ministério Público, desempenhou com singular dedicação a função de professor junto ao Instituto Superior do Ministério Público, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a PUC-RJ, e a Universidade Cândido Mendes. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem a honra de convidar o promotor de justiça, Vinícius Leal Cavaleiro, para receber o colar do mérito do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro Nesta solenidade, também são homenageados servidores que, com dedicação e perseverança, têm contribuído para o engrandecimento dessa instituição. Essa homenagem se materializa na outorga da medalha Aníbal Frederico de Souza, instituída pela Resolução GPGJ, número 1077, de 2002, alterada pela Resolução GPGJ, número 1937, de 2014. A condecoração é representada por uma insígnia de metal com 5 cm de diâmetro, 3 mm de espessura e 2 mm de borda, tendo a efinge de Aníbal Frederico de Souza e os dizeres zelo, dedicação e eficiência, em uma face, e na outra, o emblema do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, pólido sob fundo fosco. A medalha é concedida a servidores ativos, inativos ou falecidos, memóriam, que tenham prestados relevantes serviços à instituição. Nossa primeira homenageada é pessoa compenetrada e estudiosa. O seu primeiro vínculo com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro foi estabelecido na condição de assessora de uma procuradoria de justiça criminal, tendo assessorado ainda a Coordenadoria de Planejamento Institucional. Atualmente, desempenha suas funções junto à assessoria executiva da Procuradoria-Geral de Justiça, o que certamente tem contribuído para a qualificação da gestão dos milhares de processos dioturnamente encaminhados àquele importante órgão da Administração Superior do Ministério Público. É com muita honra que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro convida a servidora Aline Gomes Gonçalves dos Santos para receber a medalha Aníbal Frederico de Souza. Nossa próxima homenageada é uma profissional médica de destacada conduta ética e espírito humanitário, médica concursada das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Desde 2008, quando cedida ao Ministério Público, tem contribuído para o melhor resultado do atendimento oferecido pelo Núcleo de Saúde Operacional, Ocupacional, retificando. Dedicação, trabalho duro e incessante devoção a esta instituição sempre marcaram a atuação desta profissional. Não menos importante é o seu desempenho incansável para a implementação de medidas preventivas direcionadas ao controle e ao combate da pandemia da Covid-19 no Ministério Público, entre elas o desenvolvimento do aplicativo Com Você, estratégia de monitoramento epidemiológico, com o objetivo de assegurar a continuidade das funções ministeriais e o adequado enfrentamento à emergência de saúde pública. atualmente, nossa graciada responde pelo expediente do Núcleo de Saúde Ocupacional do Ministério Público. É com muita honra que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro convida a médica, Carmen Lúcia Alves da Costa, para receber a medalha Aníbal Frederico de Souza. Legenda Adriana Zanotto O nosso próximo homenageado é um daqueles profissionais vitais para qualquer equipe. As suas habilidades técnicas e profundo conhecimento de organização, análise e interpretação de dados possibilitaram ao Ministério Público do Rio de Janeiro desenvolver e implementar um de seus maiores projetos, o MP em Mapas. Engenheiro de dados e cientista da computação, trabalhou por sete anos no Ministério Público, de onde somente saiu para integrar importante sociedade internacional e daí ganhar o mundo com seus projetos de inovação e de novos saberes. Excelente servidor foi o coordenador de análise, diagnósticos e geoprocessamento do Ministério Público. É com muita honra que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro convida o engenheiro Daniel Carvalho Belchior para receber a medalha Aníbal Frederico de Souza. Aplausos 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 O nosso próximo homenageado é um profissional diferenciado, criativo e inovador. No âmbito do Ministério Público, é um agente de mudança na solução eficiente dos problemas, na implantação de novas ideias, na geração de conhecimento e na geração de inovação. Seu perfil agrega inteligência e raciocínio dedutivo e o que faz sobressair-se nas tomadas de decisão e norteia de forma positiva o funcionamento eficaz da gestão tecnológica da instituição. Excelente servidor, ingressou no Ministério Público em 2015 no cargo de analista processual. Em pouco tempo, foi designado para diversas funções de chefia. Atualmente, é o secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério Público. É com muita honra que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro convida o servidor Daniel de Lima Rab para receber a medalha Aníbal Frederico de Souza. Aplausos Aplausos Profissional Altamente qualificada, comunicativa, pontual com seus compromissos institucionais, alta capacidade técnica para o diálogo e profundamente comprometida com a excelência funcional, a nossa próxima homenageada é daquelas servidoras que brilham pelo entusiasmo e com o desenvolvimento do trabalho. Sua alegria e jovialidade são marcas indeléveis de sua personalidade e sua aptidão metodológica e a qualifica para atuar com responsabilidade e qualidade na exaustiva demanda institucional. Técnica administrativa do quadro permanente dos servidores do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro sempre dedicou sua força de trabalho à administração superior. Trabalhou na chefia de gabinete, no gabinete do Procurador-Geral de Justiça e desde 2013 na assessoria executiva. É com muita honra que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro convida a servidora Fabiana Oliveira Franco Lustosa para receber a medalha Aníbal Frederico de Souza. A CIDADE NO BRASILE Público do Estado do Rio de Janeiro Pessoa querida, dedicada e inteligente, mas não é só isso. É um jovem dinâmico, operativo, alegre e um grande trabalhador. Sua boa disposição, a motivação contagiante e muita responsabilidade foram algumas das razões para que o Grupo de Apoio Técnico Especializado GAT quisesse homenagear o seu ex-estagiário, que trabalhou naquele órgão com dedicação, perseverança e alegria. O nosso homenageado foi um dos mais queridos estagiários do GAT, local em que trabalhou e fez muitos amigos e admiradores. É com muita honra que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro convida o jovem aprendiz Francisco Mendes Pimentel Bonjone para receber a medalha Aníbal Frederico de Souza. Aplausos 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 Nossa próxima homenageada é uma pessoa discreta, mas de grandes virtudes intelectuais. Sua trajetória acadêmica é de excelência. É doutora e mestre em economia pela PUC-RJ, com intercâmbio em Harvard. Desenvolveu atividades de pesquisa junto à Fundação Getúlio Vargas e no Center for International Development da Harvard Kennedy. É professora da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas desde 2015. Nossa graciada é pessoa de elevada capacidade e atualmente coordena uma equipe multidisciplinar de 16 cientistas de dados que buscam produzir e disseminar evidências de pesquisa para aumentar a visão sistêmica e efetividade das ações do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. É com muita honra que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro convida a coordenadora do Centro de Pesquisas, professora Joana da Costa Martins Monteiro, para receber a medalha Aníbal Frederico de Souza. Aplausos Aplausos A CIDADE NO BRASIL Batizada ao nascimento com o nome de Josélia, que na etimologia é aquela que acrescenta a nossa próxima homenageada, era conhecida por sua generosidade, espírito altruísta, doçura e dedicação ao próximo, junto ao Centro de Apoio Administrativo e Institucional de Campos, onde cotidianamente trabalhava. Será lembrada como um recanto de suavidade, serenidade e gentileza. Sua vida pessoal era dividida entre a amada sobrinha Eloá, que criou desde a terra e idade, e o Ministério Público local, que cotidianamente laborava e que escolheu para ser seu segundo lar, sua segunda família. Infelizmente, Josélia, aquela que tanto acrescentou ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em alegria de bem servir, profissionalismo e simplicidade, nos deixou junto com o mês de julho, aos seus 52 anos de idade. Fica o seu exemplo de bondade e de generosidade. É com muita honra que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro concede, em memória, a medalha Aníbal Frederico de Souza à Josélia Mendonça, na pessoa de sua sobrinha, Eloá Mendonça de Oliveira. Aplausos O nosso próximo homenageado é servidor de elevado nível de especialização em administração judiciária e gestão do conhecimento e inteligência empresarial. Servidor público, concursado do quadro do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Lá, foi diretor do Departamento de Documentação e Diretor-Geral de Gestão do Conhecimento. Desde 2011, está à disposição do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, onde exerceu funções junto ao antigo Comitê Gestor do Sistema MGP. Atualmente, é o diretor da Diretoria de Comunicação e Arquivo da Secretaria de Tecnologia da Informação e de Comunicação. O homenageado é profissional dotado de elevado nível de seriedade, organização e profissionalismo. É com muita honra que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro convida o servidor Marcelo Filgueiras Lima para receber a medalha Aníbal Frederico de Souza. Aplausos Aplausos Profissional dedicada e com sólida formação em economia, a nossa próxima graciada é daquelas servidoras de raro brilho, doutora e mestre em economia pelo Instituto de Economia da UFRJ, desde 1995, é servidora pública concursada, auditora de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, onde já exerceu diversos cargos, entre os quais, diretora-geral da Escola de Contas e Gestão e subsecretária adjunta de Auditoria, controle de gestão e da Receita. No campo acadêmico, é professora de Finanças Públicas, Desenvolvimento Local e Gestão Urbana, Desenvolvimento Socioeconômico do Rio de Janeiro e Lei de Responsabilidade Fiscal. Atualmente, encontra-se cedida ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro exercendo o cargo de assessora no Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso, IERBB MPRJ. É com muita honra que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro convida a servidora Paula Alexandra Canhas de Paiva Nazaré para receber a medalha Aníbal Frederico de Souza. Aplausos 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 Dedicação, proatividade, responsabilidade e apurado senso de profissionalismo são adjetivos que descrevem a personalidade do nosso próximo homenageado. Ingressou no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em 2010 por meio de concurso público para o cargo de analista administrativo e foi com obstinado dever público, motivação e parceria que abraçou incansavelmente o projeto Módulo Criança e Adolescente atuando até a presente data como supervisor. É com muita honra que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro convida o servidor Renato Marques Lisboa Filho para receber a medalha Aníbal Frederico de Souza. Aplausos 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 O nosso próximo homenageado é um experiente profissional na área de inteligência. Sua expertise no assessoramento dos membros do Ministério Público tem contribuído para o sucesso da atuação ministerial contra o crime organizado e a corrupção. Coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro sempre conciliou seu trabalho com os conceitos éticos da sociedade. Formado em direito, é profissional pontuado por sua atuação séria, íntegra e honrada. É especialista em gestão de segurança institucional e corporativa e altamente qualificado para a função que exerce. Incansável no cumprimento do dever, foi chefe da inteligência do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças. Analista de Inteligência do Centro de Inteligência da Segurança Pública Chefe do Setor de Contra-Inteligência da 2ª Sessão do Estado-Maior Pemerge Instrutor do Curso de Análise de Inteligência da Segurança Pública No âmbito do Ministério Público foi diretor da Divisão de Inteligência da Coordenadoria de Segurança e Inteligência e atualmente é assessor de Segurança e Inteligência da CSIMPRJ. É com muita honra que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro convida o Coronel da Polícia Militar, Sérgio Ribeiro para receber a medalha Aníbal Frederico de Souza. Aplausos 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 Faremos agora uma homenagem em memória ao 2º Sargento PM, Carlos Eduardo Vieira Machado, que exerceu suas funções perante ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro por oito anos, tendo falecido em 28 de novembro deste ano em decorrência de evento ocorrido no exercício de suas funções. Neste momento, convidamos a Coordenadora de Segurança e Inteligência, doutora Elisa Fraga, para entregar a placa de homenagem à senhora Lidiane Batista de Castro, esposa do homenageado. Convidamos o doutor Eduardo da Silva Lima Neto, Subprocurador-Geral de Justiça e de Administração, para fazer o uso da palavra. Aplausos 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 O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Através desse símbolo de reconhecimento e gratidão. Nós expressamos pelo seu marido, pai das crianças, pelo trabalho, pelo reconhecimento, pela gratidão de todos nós, pelo trabalho dele junto ao GAP, Volta Redonda. E temos certeza que essa nossa gratidão, esse reconhecimento, essa vida que ele entregou em prol da nossa instituição, possa frutificar em orgulho dentro de vocês e de toda a família. Nossa gratidão é muito grande e eu aqui quero exprimir esse reconhecimento, não só dos policiais militares, mas de todo o Ministério Público, porque a nossa instituição é feita por pessoas. Então vocês tenham certeza que tudo o que o Ministério Público produz, o que ele já conseguiu e conseguirá no futuro, é graças a essas pessoas que deram tudo de si, que se dedicaram. Nós somos muito gratos a vocês e desejamos que todas as crianças sigam o mesmo caminho, um caminho de retidão, um caminho de trabalho pleno. Muito obrigado a vocês, tá bom? Então, a gente pega isso. Diana, essa é a homenagem do Ministério Público, dessa é sim. E as meninas, se orgulhem muito do pai de vocês. Foi uma pessoa muito importante para a nossa instituição. Parabéns. Obrigada. 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 Registramos os agraciados que não puderam comparecer na sessão solene do colar do mérito e da medalha Aníbal Frederico de Souza, Ana Cristina Barroso do Amaral Cavalcante, Lílian Moreira Pinho, Rinaldo Reis Lima, Sérgio Beisman Viana, Andréa de Luca, Daniele Pinto da Costa e Manuela Lobato Cari. Nosso muito obrigado e registramos que não puderam estar presentes. Senhoras e senhores, passaremos agora para a cerimônia de entrega do Prêmio MPRJ Ideias Inovadoras. O Prêmio MPRJ Ideias Inovadoras foi instituído pela Resolução GPGJ nº 1.559, de 18 de janeiro de 2010. Recentemente, a Resolução GPGJ nº 2.160, de 26 de outubro de 2017, conferiu uma nova disciplina ao Prêmio. O seu objetivo é estimular a divulgação e a adoção de novas práticas administrativas apresentadas pelos servidores da instituição, de modo a contribuir para o aprimoramento das atividades institucionais. O concurso deste ano contou com propostas de servidores lotados em diversas regiões do Estado, sendo avaliadas a possibilidade de aderência dessas práticas à rotina do MPRJ, a desburocratização, a satisfação dos usuários, além do seu caráter inovador, evidentemente. Em terceiro lugar, a ideia Radar MPRJ, representada pelo servidor Michel Melli Carvalho. Obrigado. 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 Em segundo lugar, a ideia MPRJ com você, pelo servidor Sérgio Ribeiro Soares Júnior. Obrigado. 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 E em primeiro lugar, a ideia Programas de Padronização de Rotinas Administrativas das Secretarias de Promotorias de Justiça do MPRJ, representada pela servidora Ana Paula dos Santos. Obrigado. 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 Senhoras e senhores, neste momento, convido o excelentíssimo Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Marcelo Doutro Leite, para manifestar-se em nome dos agraciados. Excelentíssima Senhora Procuradora-Geral de Justiça em Exercício, Excelentíssima Senhora Corregedora-Geral do Ministério Público, Excelentíssimas Procuradoras de Justiça e Excelentíssimos Procuradores de Justiça, que compõem o órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, ilustres agraciados com o colar do mérito do Ministério Público e com a medalha Aníbal Frederico de Souza, ilustres membros do Ministério Público e autoridades presentes a esta solenidade, nobres servidores do Ministério Público, senhoras e senhores. Comemoramos, nesta semana que se finda com a presente solenidade, a existência de instituição ímpar no cenário dos países ocidentais, a saber, o Ministério Público brasileiro, em especial o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Destaco a singularidade do Ministério Público brasileiro, em razão do seu assento constitucional e do conjunto de atribuições e garantias que a lei fundamental lhe otorgou. Verdadeiro órgão de Estado é dizer não sujeito à orientação política que governa o Brasil ou o Estado do Rio de Janeiro, surge o Ministério Público como instituição autônoma, com a responsabilidade de defender a sociedade. Ora, basicamente esta é a atribuição do Ministério Público, a defesa da sociedade, defesa extra que se realiza quando há o cumprimento da Constituição Federal, da Constituição Estadual e das leis. O descumprimento das Constituições Federal e Estadual e das leis legitima o Ministério Público atuar para a preservação da ordem jurídica e a fim de garantir à sociedade brasileira e fluminense os direitos fundamentais, preservando-se, inclusive, os direitos das minorias. Quanto à responsabilidade, não é? Mas o peso deste grave e fundamental encargo, isto é, a responsabilidade de defender a sociedade, não foi negligenciado pelos promotores e procuradores de justiça desse Estado do Rio de Janeiro. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem dado prova de que seu assento constitucional e suas atribuições e garantias resultam na defesa intransigente dos interesses da sociedade fluminense e também da sociedade brasileira, e digo isto em homenagem aos colegas dos recursos constitucionais, que têm obtido vitórias expressivas nos tribunais nacionais, cujos precedentes são aplicados em todos os Estados-membros. Esta defesa intransigente da sociedade e seus grupos minoritários, não pode ser feita sem o preparo intelectual, a dedicação, a independência funcional dos promotores e procuradores de justiça. Não há dúvida de que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem membros com preparo intelectual e dedicação adequados aos graves encargos que lhe foram atribuídos pelas Constituições Federal e Estaduais e pelas leis. Não há dúvida também de que os promotores e procuradores de justiça são zelosos de sua independência funcional, tanto para garantir a isenção necessária contra os poderosos de plantão, quanto para evitar o exercício de suas atribuições em desacordo com os interesses da coletividade. Basta um passeio pelas páginas dos jornais deste amado Estado do Rio de Janeiro para constatarmos como tem atuado o Ministério Público no enfrentamento do crime organizado, tanto aquele instalado nos corredores dos prédios e palácios públicos, quanto aquele que domina territórios e subjuga parcela da população aos seus próprios interesses. Há ainda muito a ser feito. É evidente que há muito ainda a ser feito, mas os promotores e procuradores de justiça têm dado prova de que atuam sem cessar e sem desânimo para cumprir com suas responsabilidades. Isto é um alento em dias tão difíceis como os que estamos vivendo. Apesar da pandemia e das dificuldades dela decorrentes, temos visto inúmeras ações deflagradas pelo Ministério Público no combate às milícias, ao tráfico de drogas e ao assalto aos cofres públicos. Hoje mesmo, pela manhã, quando saí para vir para cá, liguei o rádio do carro e já havia uma notícia sobre uma atuação do Ministério Público no combate hoje com a Polícia Civil a um grupo de crime organizado de falsificação de gasolina. Então, veja, o Ministério Público está atuando. É uma instituição que atua com zelo e permanentemente a favor da sociedade fluminense. Digo então aqui, também temos visto que em razão deste atuar independente, o Ministério Público tem colhido inimigos. Não desanimem, valorosos colegas, pois lembro do doutor Rodolfo Segler dizer em uma aula sobre o Tribunal do Júri no ano de 1988, num curso que deu aos promotores substitutos, entre os quais eu me incluía, que a partir daquele momento seríamos promotores de justiça e deveríamos ter a certeza de que apenas uma pessoa nos amaria de verdade, nossas mães. Evidentemente, com o bom tribuno, que era o doutor Rodolfo, utilizava-se de uma figura de linguagem para destacar que teríamos muitos inimigos. Esta é, portanto, desde sempre, a sina do Ministério Público, a defesa da sociedade através da garantia do cumprimento das Constituições e das leis, e, em consequência, a existência de todos aqueles atingidos por essa atuação, e não são poucos. Felizmente, temos o apreço de muitas pessoas, de todos aqueles que vêm na instituição, a garantia de uma sociedade mais equilibrada e cumpridora das leis, em especial dos agraciados neste dia, que, não sendo membros do Ministério Público, atuam de forma a auxiliar a plena atuação da instituição, os quais estão aqui representados, por todos esses que, não sendo membro, receberam o colar do mérito. E, continuo aqui, curiosa a minha situação, pois, ao mesmo tempo que tenho, como representantes dos agraciados, de expressar nossa gratidão pela comenda recebida, sinto também a obrigação de, como membro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, agradecer a estes senhores pela consideração e respeito com que sempre atuaram em relação a esta instituição. Mas sigo adiante, destacando também, destacando a presença dos promotores e procuradores de justiça que foram aqui agraciados, todos os membros valorosos desta instituição e que exerceram o cargo público com relevância e com zelo. Tomo a liberdade de incluir aqui o doutor Rinaldi no nosso hall de membros, porque o doutor Rinaldi é membro do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e nós temos muita honra de recebê-lo aqui entre os nossos colegas. Pois bem, estes são os agraciados que receberam a medalha do mérito do Ministério Público em nome de quem expresso nossa alegria por recebermos o colar do mérito do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, honra concedida a poucos, o que aumenta o nosso regozijo. Expresso também, em nome dos agraciados, com a medalha Aníbal Federico de Souza, a alegria de receberem tão relevante comenda, que representam o reconhecimento do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro pelos serviços prestados de forma qualificada e com dedicação. Então, em nome dos agraciados, reconhecendo que todos atuaram de forma a defender a instituição, eu agradeço essa oportunidade e digo que me sinto honrado de representar a todos. Muito obrigado, senhora presidente. Muito obrigado a todos. Neste momento, com a palavra, a excelentíssima senhora, doutora Maria Cristina Palhares, dos Anjos Telecheia, para o encerramento da sessão. Excelentíssima senhora, Corregedora-Geral do Ministério Público, na pessoa de quem cumprimento todos os integrantes da mesa, todos os membros do órgão especial, caríssimos agraciados, queridos colegas e servidores. Celebramos hoje, solenemente, as festividades do Dia Nacional do Ministério Público, ocorrido no último dia, 14 de dezembro. A entrega do colar do mérito e da medalha Aníbal Frederico de Souza constituem um momento marcante dessa celebração, ao simbolizar, na pessoa dos agraciados com aquelas comendas, que a grandeza desta instituição é indissociável dos esforços e da dedicação de pessoas em prol de princípios e objetivos que se amalgamam na ideia de que o Ministério Público serve à sociedade e à democracia. Nessa medida, a celebração festiva deste momento único na vida dos agraciados é também a ocasião de refletir sobre os objetivos que norteiam a instituição e a singularidade dos desafios que estão postos. Todos trazemos, de alguma forma, as marcas e a lembrança de um ano que, tomado pelos flagelos da pandemia da Covid-19, nos colocou diante do impensável. O próprio formato da solenidade este ano, quando colocado em contraste com o tradicional e caloroso congraçamento no auditório de nosso edifício-sede, não nos deixa esquecer disso. Experimentamos perdas irreparáveis que se expressam tanto na contagem de centenas de milhares de vítimas no Brasil e no mundo, quanto na experiência próxima e dolorosa da despedida de familiares, amigos e colegas de Ministério Público. Novos e complexos desafios se ergueram diante de nós, exigindo-nos inventividade, aprendizado coletivo e diálogo a fim de lidar com problemas, como, por exemplo, os relacionados às medidas de isolamento social. No plano administrativo, tivemos de rapidamente nos adaptar, com êxito, a novas formas de trabalho. No plano da atuação finalística, a necessidade de constante vigilância e adaptação daquelas medidas de isolamento, face à evolução da pandemia, tornou mais agudo o nosso olhar para o papel do Ministério Público na articulação e coordenação entre Estado e municípios. Saímos mais fortes, aperfeiçoamos nossa atuação e descobrimos novas formas de integração, como vimos na bem-sucedida experiência da força-tarefa. Por outro lado, antigos problemas sociais, como a pobreza, o acesso desigual a serviços de saúde e educação, a discriminação e a violência, se tornaram ainda mais evidentes durante a pandemia, cobrando-nos solidariedade, compromisso e coragem. Tivemos de enfrentar esses desafios em um momento particularmente delicado no Brasil e no mundo, sob a espreita da banalização da morte e da violência, da disseminação da desinformação e do desapreço ao diálogo democrático. Enumero esses desafios sem a menor intenção de conferir um tom pessimista ou sombrio a essa fala. Muito ao contrário, faço-o com o propósito de enaltecer a capacidade de superação, valorosas contribuições de membros e servidores aos propósitos maiores do Ministério Público são reconhecidas simbolicamente hoje exatamente porque, na escala de nossas vidas e de nossa inserção social e profissional, podemos dar respostas, como fizeram os agraciados, mesmo sob condições adversas. Sem a pretensão de enumerar para não cometer injustiças, diversos dos esforços hoje reconhecidos com as maiores comendas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, contribuíram para que nossa instituição, em linha com seu compromisso maior com a democracia, seguisse pautando sua atuação pelo direito e pela ciência, com isso perseguindo maiores proximidades da sociedade, efetividade na proteção dos direitos sociais e modernidade do ponto de vista organizacional. Sob essa ótica, agraciar com as insígnias do reconhecimento institucional não deixa de ser uma forma de renovar e aprofundar aqueles compromissos que atam o destino do Ministério Público à busca de uma sociedade mais justa e solidária, menos desigual e violenta. Fazê-lo em tempos difíceis, como o que atravessamos, constitui, ademais, formas de renovar a crença e a aposta na capacidade de superação e na resiliência, com as quais precisaremos continuar a contar nos tempos vindores. É de Shakespeare a letra de que há quem diga que todas as noites são de sonhos, mas há também quem garanta que nem todas, só as de verão. no fundo, isto não tem importância. O que interessa mesmo não é a noite em si, são os sonhos, sonhos que o homem sonha sempre em todos os lugares, em todas as épocas do ano, dormindo ou acordado. Uma instituição onde seus membros valorizam as normas, respeitam a dignidade da pessoa humana e cultuam valores éticos, tem muito a dar a sociedade. E este é um sonho que se torna real. Lutemos para viver como a filosofia gostaria que vivêssemos, reverenciando os deuses e ajudando os homens. A vida é curta e nossa missão infinita. O Ministério Público agradece aos hoje agradeciados por seus esforços e por meio desse reconhecimento, renova seus compromissos constitucionais e a confiança no futuro. Em nome do Procurador-Geral de Justiça, Dr. Eduardo Gussin, do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça e em meu próprio, desejo a todos um Natal iluminado e um novo ano de esperança. E declaro encerrada a sessão. Obrigado. Aplausos Aplausos O que é isso?